Olá virgem virginianos e virginianas, vamos de previsão coletiva e atemporal para o signo de virgem que vale também para a lua, vênus, mercúrio, ponto marcante do mapa, meio do céu, ascendente Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é Vanessa Frio e esse aqui é o quadro Tarô Espelho da Alma, onde eu faço semanalmente previsão para todos os signos como o tarô e o baralho cigano, as previsões são atemporais, então em qualquer momento elas têm uma mensagem para você, fica até o final do vídeo porque a mensagem pode estar em qualquer momento do vídeo e também elas são coletivas, o que servir para você assim, o que não servir deixa de lado, vai servir para outra pessoa se por acaso não servir o seu sol, veja também lua, ascendente, velos e outros pontos marcantes aqui na descrição desse vídeo tem vários links legais, inclusive como você pode fazer o seu mapa para descobrir esses outros aspectos e complementar as previsões aqui já deixa seu like, se inscreve, compartilha e vamos lá virgem o que temos para virgem, esse daqui é uma tiragem diferente das que vocês estão acostumados a gente vai começar as tiragens com o tarô intuitivo, mas a gente vai fazer previsão também para a sua área financeira, trabalho, dinheiro e também para a área dos relacionamentos além do tarô intuitivo, que traz sempre uma mensagem do plano espiritual, vamos lá então por favor, opa já virou, nós temos aqui o senhor de moedas para virgem, por favor o que virgem precisa saber nossa, um monte de cartas, as viradas ficam e as abertas, olha só carta da corte, gente vocês querem me matar virgem nessa previsão, olha só então a gente tem um senhor de moedas uma senhora de moedas, uma senhora de moedas, uma senhora de moedas e ainda caiu aqui um dez de paus virgem, para alguns de vocês, eu estou vendo aqui uma traição, uma relação trilateral não é para todos, isso aqui está parecendo bastante específico que já se sabe, não é uma coisa que você vai descobrir, nossa a van viu uma traição e eu vou ficar noiado e noiado e eu vou descobrir, não, aqui a parada já está escancarada tem sim uma, tem para alguns de vocês, está lidando com esse movimento de traição sabe, a carta também fala sobre isso mas esses obstáculos, eles trazem aqui a possibilidade de superar esses obstáculos esse movimento aqui pós essa traição vamos ver o que mais, por favor, tá, já entendi, tem uma traição aí rolando, beleza aqui, olha, eu estou vendo um novo amor então, para alguns de vocês, está vindo muito forte para alguns de vocês, está vindo, tá para alguns de vocês, virgem tem aqui o fim de uma viúvez não é o fim de uma viúvez, porque você vai ser sempre viúva ou viúva, mas aqui um novo amor depois dessa dor de uma viúvez tá, para alguns de vocês é a carta do amor, dois de copas e aí, é, mas para alguns de vocês esse novo amor está vindo depois da traição por que que está me mostrando a traição ou a viúvez aqui nesse caso porque ele machucou então é como se você tivesse ficado um bom tempo, virgem travado nos obstáculos, nas dificuldades, nas mágoas nos ressentimentos dessa traição ou dessa perda mas agora é um novo tempo chega um novo amor na sua vida sabe essa carta do soldado de moedas ele traz uma energia de chegada também porque ele é uma carta de movimento para alguns de vocês é uma pessoa que está vindo uma coisa de de obras de reformas isso deve ser bem específico, tá virgem mas para alguns de vocês essa questão de obras, de reformas deve estar de alguma forma ligado com isso uma reforma de casa, uma obra na casa de alguma forma está ligado ou você vai conhecer essa pessoa durante esse processo enfim tem alguma coisa ligada a isso tá para alguns de vocês está trazendo também uma pessoa é de outra cidade ou a distância um relacionamento que começa a distância é outro estado, outro país tem uma parada aqui de um relacionamento que começa a distância também para alguns de vocês o que mais por favor para peixes para peixes não, para virgem quatro de copas três de gladias então, olha só o desgosto tá o sofrimento chegando ao fim esse três de gladias três de espadas ele parece muito as relações quando elas quando se descobre ou quando fica assim insustentável uma relação trilateral então me parece que essa essa traição para alguns de vocês foi um abandono não foi só uma traição não foi assim ah, eu descobri a traição e aí eu terminei não, eu fui abandonado eu fui trocado sabe e isso trazendo todo esse desgosto né é mas que está sendo limpo que está está sendo curado porque vem aí essa nova pessoa esse novo amor é curando isso tá já começamos com amor né já abriu amor então vamos só ver se tem mais alguma mensagem aqui para finalizar essa questão de amor para virgem por favor amor para virgem o que saiu já pulou aqui eu nem tinha visto foi bem na hora que eu fechei o olho olha só valete de paus realmente trazendo uma nova pessoa mas essa caca do valete de paus ele fala muito também da gente conseguir abrir nosso peito da gente conseguir se abrir para situações né valete de paus ele está de peito aberto sabe para a vida e o três de paus mostra essa essa questão de não perder seus sonhos de olhar longe né se você ver aqui né a figura está olhando né tipo para o futuro está olhando né para outras paisagens está vendo que tem um navio né outros ambientes e tal então tipo ele está olhando para outras coisas está querendo empreender uma jornada ele está querendo seguir com a vida então para que isso aconteça também é necessário essa reforma interna interna sabe virgem de virar e falar tá bom chega deu foi acabou eu me machuquei tudo bem não foi legal não foi legal eu carreguei muito desgosto muito sofrimento muita dificuldade eu passei esse período de sofrimento mas agora eu preciso abrir o meu peito eu preciso seguir com a minha vida eu preciso voltar a sonhar sabe então está trazendo para vocês virgem essa esse esse é claro que essa previsão não é para todo mundo mas não saia do vídeo veja até o final porque a sua previsão vai estar em algum momento o universo não se engana não vai trazer você aqui à toa tá mas é preciso mesmo fazer esse movimento de se abrir sabe inclusive durante essa parada da obra ou de mudar alguma coisa na casa de fazer alguma reforma alguma parada assim também estar aberto sabe com o peito aberto com a energia aberta enquanto você vai atrás das coisas que você precisa porque de alguma forma essa pessoa está ligada a isso para alguns de vocês e para outros tem essa energia de um amor que é a distância mas também abre seu peito porque não é porque não é a distância que não vai se materializar não vai se concretizar tá bom o que mais por favor para finalizar amor para peixes por favor o que mais para finalizar amor para peixes vou pegar de cima rei de paus tá e o fundo nós temos um olha seis de ouros essa essa carta essa essa junção aqui de rei de paus com seis de ouros me traz uma relação duradoura uma relação que que se que se fortalece e uma relação é saudável é seis de ouros fala de sucesso fala de vitória fala de materialização fala de bens de ganhos de prosperidade de abundância né com esse rei de paus aqui me mostra uma relação que tem sim rei de paus tem muita pele tem muita paixão então é uma relação que vai ter essa essa pegada assim de tipo a pele que vai te salvar das suas mágoas e dos sentimentos e do seu medo de se envolver essa pessoa chega chegando não dá pra você escapar dessa energia dessa energia de vocês assim tipo é alguém que desperta muita vontade em você né e isso acaba fazendo com que você não fuja dessa relação e é uma relação que tem tudo pra dar certo porque a gente termina aqui com seis de ouros não fuja nessa relação é dá repio sabe aquelas pessoas que faz a gente passar mal hum é isso virgem ok relacionamento gratidão vamos lá ver aqui no baralho cigano também a parte das finanças já deixa seu like comenta pra mim o que ressoou compartilha esse vídeo as previsões elas podem estar invertidas ou também você pode estar vendo a previsão de alguém próximo pra caminhar encaminhar sabe pra essa pessoa às vezes a gente é mensageiro do universo também tá bom vamos lá a raposa por favor finanças trabalho a árvore para virgem por favor o que eu vejo aqui finanças trabalho para virgem tá tá vindo aqui alguns de vocês como dizer isso passando num período de experiência passando pelo período de experiência sendo observado analisado tá e conquistando a vaga ou o espaço ou o lugar tá que mais por favor aqui pra alguns de vocês tá vindo uma transformação uma mudança um convite profissional que mais por favor para virgem na área financeira profissional vamos ver o sol trazendo sucesso sabe pra alguns de vocês tá sim saindo de um período de experiência e sendo aprovado pra alguns de vocês tá vindo aí um convite uma promoção um movimento de estabilidade estabilidade não instabilidade financeira tá de estabilidade financeira e pra alguns de vocês tem aqui sucesso mesmo alguma coisa que você se empenhe que vai dar frutos pra alguns de vocês é algo que você tá criando que você tá buscando que você não que você já fez né que você já está vivendo é algo novo que você vai colocar na terra e que vai trazer sucesso é uma energia é uma época bem favorável virgem pra vida profissional tá o que mais por favor pra finalizar complementar vida profissional para virgem por favor opa vamos ver o que voou aqui vamos ver a carta da serpente voou então o que mais por favor em cima dessa serpente a casa e no fundo o coração então me parece virgem que essa traição aí pra alguns de vocês ela tá se refletindo também no seu trabalho porque a gente tá aqui vendo a questão profissional e tá saindo uma traição de novo nos relacionamentos né que tá afetando a casa a casa ela fala da nossa casa né da nossa estrutura então pra alguns de vocês pode sim tá relacionada a divisão de bens tá então toma cuidado nessa divisão de bens ok pra você não ser enganado ou enganada toma muito cuidado nisso é encontra pessoas pra te ajudar nesse processo sabe assim não se deixa levar pelo coração sabe é numa tentativa de reconquistar de reconquistar assim aceitar menos do que você merece pra alguns de vocês tá muito isso assim não 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 se engana sabe é encontre as pessoas certas também tá então aqui eu vejo assim aqui algum tipo de divisão de bens ou de separação sabe é e você precisa realmente lutar pelos seus direitos e não se engana não se engana porque você pode ser enganado ou enganada tem aqui uma tendência a querer te enganar a querer te dar menos do que você merece ou menos do que é do seu direito sabe assim é a a a usando né do do carinho do amor do respeito que você tem por essa pessoa ou da sua esperança em reconciliar tá então eu sei que isso é muito específico mas eu sei que alguém tá precisando ouvir isso tá é pra um de vocês também tá vindo muito uma questão de é essa dor essa traição é ela afetando negativamente o seu rendimento o seu trabalho sabe é e você tendo que olhar pra isso pra que as portas abrirem não deixar é que é esse sentimento ruim que você tá vivendo afete todas as áreas da sua vida tá não deixa que isso aconteça não deixa que esse sentimento vá chegando também no trabalho porque aqui tem uma energia muito favorável pro seu trabalho tá saiu saiu a carta do jardim também pedindo pra você relaxar um pouco se divertir um pouco também e pode ser que aqui tá me mostrando quando a gente fala de trabalho isso aqui é happy hour é encontro com os outros profissionais tal então pra alguns de vocês é importante você investir nesse social profissional porque isso vai trazer bens pra você propostas algum tipo de benefício você investir então se você não vai muito nessas reuniões sabe se você tá sempre correndo voltando pra casa acabou o trabalho sai correndo volta pra casa vale a pena você investir um pouco no social mesmo sabe ah o pessoal vai tomar sei lá vai pra um happy hour vai ali no barzinho sabe almoçar com as pessoas aqui é muito isso assim investir um pouco mais na sua vida social deixar um pouco de tá sempre correndo sabe investe nas relações pessoais dentro do seu trabalho bom vamos lá vou pegar o tarô egípcio agora pra gente pegar a mensagem espiritual já comenta aqui se ressoou deixa o seu like vai que ajuda muito e eu quero também aproveitar e te convidar pra conhecer meu novo canal é um canal que tá começando não tem dois mil inscritos ainda e eu ele nasceu desse quadro o tarô espelho da alma e eu faço previsões e também astrologia então os trânsitos importantes astrológicos eu coloco lá a explicação e também faço previsão então a gente tá aí com dois trânsitos importantes mercúrio retrógrado e também vênus em virgem que afetam as relações estão mirando as relações então dá uma olhada lá também tá na descrição e no final desse vídeo vai ter a playlist mercúrio em virgem e também o canal chama tarô espelho da alma provisoriamente vamos lá por favor mensagem da espiritualidade virgem e saiu o ladrador por favor o que o plano espiritual tem pra trazer pra virgem mensagem da espiritualidade para virgem por favor abrindo o canal pra o que for de luz para virgem virgem o exame no fundo ressentimento olha virgem eu tô vendo aqui algum tipo de de demora que traz aflição que faz você ficar mais recolhido sabe até talvez inseguro ou insegura com medo de se expressar com medo de falar sabe assim aqui também me parece pra alguns de vocês algum tipo de injustiça que foi cometida com você e o tempo vai provar sabe a sua honestidade mas eu vejo que você tá bem contrariado mas tá vindo ajuda você recebe ajuda das pessoas próximas ajuda dos amigos pra lidar com essa aflição com esse isolamento sabe e não necessariamente o isolamento de você tá trancada de casa é um isolamento emocional de não se envolver de ficar na sua sabe assim vejo que tem muito ressentimento ainda na sua vida sabe talvez algum tipo de ataque sabe assim como se você tivesse sido culpado por algum tipo de situação onde você não teve culpa mas é como se você fosse jogado nesse aoê assim talvez esse período mais difícil sabe assim de separação ou de viúveis é te trouxe esse sofrimento sabe esse recolhimento essa esse questionamento de por que tem aqui um por que sabe um por que vem muito isso assim eu sinto que é como se fosse uma sensação que você fica por que eu por que por que por que só que essa carta aqui do exame ela está trazendo as suas respostas e ela traz também uma energia né de tanto de alguém que tem uma espiritualidade mais desenvolvida ou que pratica uma espiritualidade que te fala sobre isso que está trazendo isso para você talvez essa conscientização essa consciência ou alguém que fala para você olha faz um mantra medita respira tem algum tipo de conselho ajuda né para você passar por essa situação para você se levantar e recomeçar sua caminhada de alguém que está trazendo conhecimentos espirituais para você essa pessoa ela aparece aqui como uma enviada do plano espiritual como se fosse um anjo na terra sabe e diz muito para você ouvir sabe tentar né pode ser alguém te convidando para ir algum tipo de culto a Deus sabe e aí qualquer tipo de culto desde uma missa a uma pregação a um ritual dentro daquilo que não te ataca né que é familiar para você de alguma forma que está tudo bem pode ser desconhecido mas está tudo bem não é uma coisa que ataca suas crenças mas aqui fala mesmo que essa pessoa está chegando como se fosse mesmo um anjo para te ajudar a sair e se levantar e te trazer uma conexão maior com a espiritualidade para que você se abra mais para a espiritualidade porque me parece que essa esse ressentimento toda essa contrariedade toda essa dor que você veio sentindo foi te afastando da sua própria essência da sua fé da sua espiritualidade e é o momento de você se reconectar com isso virgem que mais por favor para finalizar por favor que mais para virgem por favor para finalizar para virgem finalizando para virgem por favor mensagem da espiritualidade para virgem olha saiu a carta da duplicidade a carta da oferenda a roda da fortuna e a preeminência aqui é mostra você num movimento que essa pessoa essa influência encaminhada para a espiritualidade para alguns de vocês não é uma pessoa que está viva para alguns de vocês vem como inspiração e aí pode ser uma mentora é uma energia feminina ok então pode ser uma amiga ou alguma energia feminina tá te ajudando a perceber que não existem mais dois caminhos que existe um caminho que é para frente que é a hora de você se levantar então não tem mais assim ah dois caminhos é para frente o seu caminho é andar para frente sabe então ela está trazendo essa energia sabe é a carta da oferenda ela traz muito essa conexão com a espiritualidade é porque se você olhar aqui a pessoa ela está fazendo um gesto de oferenda e a gente tem um deus sabe então a pessoa está oferecendo né a sua dor o seu sofrimento para a espiritualidade poder ajudá-la e purificar trazendo então a roda da fortuna né então é como se a espiritualidade estivesse vindo mesmo e falando olha para você conseguir se levantar sabe começa a cuidar da sua espiritualidade cuidar da sua espiritualidade é cuidar de você também sabe é para alguns de vocês essa mensagem é de uma amiga para alguns de vocês vem como uma mentora não uma pessoa que já morreu mas uma mentora porque aqui vem com um sussurro sabe e é uma energia divina não é uma energia ancestral né tipo sua mãe sua sua avó e a ancestralidade feminina da sua vida aqui é é da energia divina então traz mesmo ou a mensagem de uma mentora sabe ou de alguma pessoa inspirada pela espiritualidade para te ajudar nesse momento tá mas aqui mostra que chegou ao fim esse ciclo de dor e sofrimento e agora é hora do ciclo de prazer e de alegria essa carta ela traz muitas conquistas inclusive amores surpreendentes triunfos prosperidade a ponto de você conseguir sair da sensação de inferioridade e se sentir bem com você mesmo virgem tem uma energia aqui de recuperação do próprio poder é é isso é é sair dessa desse sentimento de inferioridade de de sofrimento de aflição e se levantar mesmo assim é ok cheguei no fundo do poço não tem como mais cair para alguns de vocês seja emocional seja isso profissional o importante é você saber que chegou o fim esse período de dor e sofrimento e agora é só alegria para frente abre o seu peito para isso comenta aqui se ressoou o que ressoou dá uma olhada nas suas outras previsões aqui né seu sol seu ascendente sua vênus e se você está vivendo esse movimento né emocional sabe de libertação de recomeço de encontrar outra pessoa foi traído foi traída dá uma olhada na sua casa 7 que é a casa dos relacionamentos se você está no movimento de prosperidade financeira de nesse processo de ser aprovado de de conquistar novos espaços recebendo convites e etc dá uma olhada na casa 2 que é a casa do dinheiro a casa 6 no ambiente de trabalho se você tiver nesse processo de fazer de 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 buscar né se conectar mais com as pessoas do seu trabalho fazer o social sabe então dá uma olhada na casa 6 que é o ambiente de trabalho e a casa 10 é a casa da profissão onde do sucesso do reconhecimento e se você quiser aprofundar um pouco mais a questão espiritual dá uma olhada no signo que está na sua casa 9 e na casa 12 tá são as duas casas que vão te ajudar a aprofundar essa mensagem espiritual se você ainda não sabe quais são os signos que estão nas casas aqui na descrição tem como você puxar o seu mapa é um link de um site eu não tenho vínculo com esse site mas você puxa legal e dá uma olhada aqui no canal um vídeo que eu fiz recentemente ele está logo que você entra no canal aquele vídeo de destaque onde eu explico como você leu o seu mapa de forma bastante simples para qualquer pessoa que nunca nem viu o mapa você vai sair desse vídeo sabendo quais são a casa um básico sobre as casas funcionamento das casas assuntos das casas os signos os planetas então vai dar para você entender e aproveitar melhor as previsões aqui então é isso deixa seu like me ajuda muito ajuda o canal a crescer se você ainda não é inscrito se inscreva e se você for inscrito torne-se membro que vai ajudar o canal a crescer também se inscreve no canal que eu vou deixar aqui para vocês nessa tela final um beijo e muita luz